Olá queridos irmãos aqui do canal do Filho Pródigo, querida família Pródiga queremos continuar contando para vocês um pouco como foi a nossa visita ao lado da irmã Amália em Taubaté antes um pequeno resumo sobre a irmã Amália o nome dela é irmã Amália Aguirre nasceu em Rios na Espanha em 22 de julho de 1901 dia de Santa Maria Madalena ela chegou ao Brasil em 16 de julho de 1919 dia de Nossa Senhora do Carmo em 1928 em Campinas ela entrou para a congregação das irmãs missionárias de Jesus Crucificado e nesse mesmo ano ela recebeu os estigmas ela mudou-se para Tabaté em 1953 em 1969 ela constrói a primeira sede da obra que futuramente se tornou o Lar Irmã Amália que é esse lugar, essa instituição que nós visitamos e ela faleceu em Taubaté no dia 18 de abril de 1980 reservamos aí para vocês uma pequena foto um registro do Lar Irmã Amália sobre o patrocínio de São José já é fantástico é uma graça de Deus ver o nome de São José como patrocinador da obra ele que é um pai providente essa entidade é uma entidade beneficente voltada à assistência de crianças e adolescentes em Taubaté esse daí é um dos lares da Irmã Amália tem um outro que é exclusivo para os adolescentes uma coisa também espetacular que nós sentimos foi logo na chegada a gente já sente a presença da Irmã Amália dá aquela emoção assim até aquela vontade de chorar a gente sente tem esse vitral tem um quadro dela bem na porta fomos muito bem acolhidos a equipe de lá é fantástica e aí a gente ainda ganhou de presente o extraordinário de Deus que era a hora do almoço das crianças então assim aquela movimentação de pátio de crianças de creche sorrindo aquela alegria aquele pedaço do céu na terra e outra coisa também que foi interessante tem uma foto aí pra vocês da cadeira que é a cadeira onde a Irmã Amália faleceu tá entre as relíquias lá da aí essa cadeira tá dentro de uma capela e aí a gente ia pedir autorização e a cadeira tá lá e eles autorizam a gente sentar enfim fazer uma oração e adorar Jesus lá também estão as relíquias da Irmã Amália então eu separei só três assim pra mostrar pra vocês mas tem vários itens entre eles estão o hábito os ossos o hábito é o número um azul com o véu branco aí os ossos tem dois ossinhos dela lá tem também um cabelo que é esse número 3 que ele me pareceu ser meio ruivo eu não tenho certeza se é fiquei meio na dúvida mas ele é meio alaranjado assim né e também tiramos foto pra vocês da imagem de Nossa Senhora que é uma imagem antiga que eles tem lá de Nossa Senhora das Lágrimas e de São José que é o patrono da instituição tem também essa imagem aí de Irmã Amália com os estigmas e aí Jesus Eucarístico estava lá na casa na capelinha conforme comentei a gente sentou na cadeira pôde adorar Jesus fica um pouco naquele pedacinho do céu nesse lar eles vendem o terço da coroa das lágrimas de Nossa Senhora porém nesse dia que nós somos agora 8 de dezembro de 2022 não tinha nenhum terço porque eles tinham vendido todo o estoque mas eles sempre tem a disposição pra vender inclusive com a medalhinha correta tudo certinho o que tinha lá que eu comprei que eu tô lendo ainda confesso que eu não terminei mas eu já quis fazer logo esse vídeo pra vocês esse livro Irmã Amália é a serva de Deus que conta a história dela conta a história do lar Irmã Amália conta da obra que ela fez em Taubaté conta várias coisas interessantes e é uma forma também que você tem além de comprar a coroa das lágrimas o tercinho comprar o livro pra ajudar a instituição você pode entrar em contato com a secretaria na descrição do vídeo eu vou colocar o telefone deles entrar em contato ver como que faz pra comprar o livro ajudar a divulgar esta devoção tão especial e agora nós vamos fazer uma oração que é uma oração pra Irmã Amália vale dizer que em conformidade com os decretos do Papa Urbano VIII declaramos que em nada se pretende prevenir o juízo da autoridade eclesiástica e que esta oração não tem qualquer finalidade de culto público em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém dignai-vos Senhor glorificai a vossa serva Irmã Amália que em vida por vosso amor se doou inteiramente aos pobres e às crianças concedei-me que amando e seguindo a Jesus a exemplo dela eu possa viver o seu espírito de devoção e de solidariedade com os mais pobres por sua intercessão eu vos peço a graça Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito ao fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém ó virgem dolorosíssima as vossas lágrimas derrubaram o império infernal em nome do pai e do filho e do espírito santo amém